Aleluia, glória a Deus, aleluia, igreja, pode sentar, pode sentar irmãos. Vamos orar, soberano Deus, eterno Pai, abençoa meu Deus os teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra. Senhor, multiplica na vida deles e delas, abençoa os que tem votos e propósitos e todos que desejam abençoar esta obra. Senhor, eu te peço, faz prosperar aquele Senhor que planta semente nesta obra, é o que pedimos no nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, Pedro. Amados irmãos, eu fui elaborar um estudo sobre esse período agora, período carnavalesco, onde as igrejas se preparam para fazer retiros como a nossa igreja e outras mais. Eu diria que esse período para os crentes é um período de muita vigilância, muita vigilância, irmãos. Veja bem, você já prestou atenção que as alegrias que o mundo traz são alegrias com consequências terríveis, que as coisas que o mundo oferecem sempre vão na contramão daquilo que Deus oferece. Não é à toa que a palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Deus diz que não tem como você servir a dois senhores. E nesse período agora, nesses dias, obrigado irmão, nesses dias vai acontecer a festa de Satanás, a festa do diabo, a festa da carne. Irmãos, já pensou nessa festa, nesses dias, o que vai acontecer com as pessoas que vão participar dessa festa? A nível de Brasil, o que vai acontecer? Quantas mortes, quantos assassinatos, quantas gravidez indesejadas, quantas pessoas contaminadas com AIDS, quantas pessoas contaminadas com sífilis, com gonorreias, doenças sexualmente transmissíveis, quantos casamentos desfeitos, quantos noivados não serão cancelados, os casamentos cancelados, quanto prejuízo, porque os governantes dizem que o carnaval traz dinheiro. Traz não, meu irmão, o carnaval traz desgraça, traz miséria. Veja que o carnaval, quando ele termina, fica um estrago só. Você já pensou quantos crentes vão se afastar de Deus? Todo ano é desse jeito. É por isso que nós temos que vigiar, porque o inimigo, ele prepara uma bandeja muito bonita aos olhos daquele que tem fé vacilante, para tentar contaminar a sua fé, lhe dar uma rasteira e lhe jogar no chão. E o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que aqueles, ó Senhor, aqueles que te desprezam, desprezam a fonte das águas vivas, os seus nomes serão lançados no chão para ser pisado pelos homens. É desse jeito que começa. Esse carnaval é terrível. E eu preparei aqui alguns versículos e preparei alguma situação, porque tem gente que vai para o carnaval, tem crente que viaja, vai para outro estado, chega lá, cai na folia e depois vem para dentro da casa de Deus e recebe a oportunidade e sobe no púlpito. Isso é fogo estranho. E eu preparei também alguns versículos para a gente falar de sacerdotes que foram mortos por Deus. Deus os castigou com a morte. Às vezes as pessoas dizem assim, os pastores pregam assustando as pessoas. Não, não é não. É porque a palavra de Deus, ela assusta mesmo. Porque a palavra de Deus é verdade, não é mentira. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também diz que Ele é fogo consumidor. O que é que você acha que Deus sente num período carnavalesco, um crente que estava na casa dEle e agora vai para o carnaval? Um crente que estava louvando a Deus, agora vai adorar o diabo. O que é que Deus pensa a respeito disso? Nós temos que meditar nisso. Nós vamos falar hoje sobre a morte de Rof e Finéas e a morte dos filhos de Arão. E vamos pegar alguns versículos bíblicos para nós falarmos sobre isso. Eu lembro que algumas prefeituras no passado, não sei esse ano, gastavam milhões para fazer carnaval. Eram milhões. E no mês seguinte diziam que não tinham dinheiro para pagar os funcionários. Mas vocês não disseram, traz dinheiro? Cadê o dinheiro para pagar os funcionários? Eles investiam milhões numa festa mundana. Sabe o que é que diziam os imperadores de Roma, Nero e outros malditos mais? Diziam, dê o povo festa e vinho e está tudo resolvido. Eles diziam, o povo só precisa disso, festa e vinho. E alguns governantes, até nos dias atuais, querem manter o povo com festa e vinho. Ou seja, dança e cachaça. E existem muitas pessoas que, por falta de consciência política, por falta de sabedoria, acham que aquele prefeito, aquele governador que faz o melhor carnaval é que é o bom. Esse é que é o bom. É o bom para carimbar seu passaporte e mandar você para o inferno. É o bom para desgraçar sua vida. É o bom para te distanciar de Deus. Esse período é um período que o crente tem que virar a talaia e ficar na torre, adorando a Deus e pedindo a Deus misericórdia para passar logo. Vamos aqui abrir em 1 Pedro capítulo 5, lá pertinho de Apocalipse. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Vamos ver o que é que diz a Palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. A Palavra do Senhor diz assim, amados. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Deus está dizendo assim, vigie, porque a tentação que você está sujeito, todos os crentes sofrem no mundo inteiro. Ou seja, o diabo atenta a todos. Agora, há poucos instantes, eu estava falando com o irmão, ele hoje é crente, mas no passado ele cometeu um crime, não foi nada demais, foi um crime besta, não matou ninguém, não roubou ninguém, mas houve uma tentativa de homicídio. E por essa tentativa de homicídio, ele não foi preso, mas ficou com a tornozeleira. E esse irmão hoje é crente, é um homem de Deus, porque ele tinha uma vida de drogas, de bebida, e ele viu que aquele caminho não levava a nada, e ele sofreu consequências terríveis. Aí ele tem uma casa dele, ele mora aqui em Mossoró, não vou dizer o nome dele, em respeito à nossa amizade, não tem para quê. Ele inclusive frequenta essa igreja. Ele tem a casa dele aqui, e venderam um terreno do lado a ele. Um terreno com uma casa velha. Ele comprou o terreno. Ele começou a criar umas galinhas lá. Ele com a tornozeleira, a partir das seis da tarde, até seis da manhã, ele não podia sair do endereço dele. Pois quando foi um dia, ele passou da hora de dar o comer das galinhas, ele passou para lá, depois das seis horas da noite, foi botar o comer das galinhas, do lado da casa dele. A juíza mandou prender ele, na penitenciária, sessenta dias. Ele ficou sessenta dias trancado, saiu agora. Eles, vejam só. Aí o camarada diz que Deus é duro. Duro é o diabo, que pega uma pessoa e tira a liberdade dele, que mata prematuramente, que manda para o inferno. O diabo é que é duro, que é perverso, que é malvado. As pessoas leem a Bíblia e dizem, nossa, Deus é muito duro. Duro? Duro é o cão, que pega um homem, arranca a comida da boca, arranca a água, bota ele na sarjeta, bota ele para sofrer, como aqueles moradores de rua, que nós cuidamos. Muitos irmãos aqui participam, das ações que fazemos com ele, magro, seco, faminto, dormindo nas calçadas, sem atendimento médico, sem ninguém para fazer nada. Isso aí é que é dureza. Não é Deus que diz assim, eu te dou vida, e vida com abundância. É isso que o nosso Deus nos diz. Não é verdade, meus irmãos? Por que Deus manda que o crente ande nos caminhos da justiça, nas veredas da justiça, por amor do seu nome? Porque na vereda da justiça você caminha bem. Porque quando você está com Deus, está livre das coisas deste mundo, das tentações deste mundo. Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas, vamos voltar um pouquinho. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34, 35 e 36. E o sermão profético. Jesus falando aos discípulos, ele diz, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que não sejais ávidos, não sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele está dizendo, está em pé diante do Filho do Homem, quer dizer, está em Deus, diante do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, no dia do julgamento, no dia em que Deus vai julgar a terra. Você veja aqui que Deus fala na Bíblia várias vezes, não vos embriaguez. O que é que mais se vende no carnaval? Bebida. A palavra de Deus diz, não vos embriaguez. Nós vamos fazer uma leitura agora, de dois sacerdotes que foram se vir a Deus embriagados. Quem bebe perde o nono fruto do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito Santo, nono fruto, é domínio próprio. E quem bebe perde ele. Nadabe e Abiú eram dois dos quatro filhos de Arão. E veja aí, Êxodo capítulo 6, versículo 33, o segundo livro da Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 6, versículo 23, cadê? Está aqui. Êxodo 6. Olha o que diz, Êxodo 6, 23. E Arão tomou por mulher a Elisceba, filha de Abinadabe, irmã de Nahasson, e ela gerou a Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Abiú e Nadabe, eles pegaram o incenso. O que era o incenso? O incensário, o incenso era aquilo que eles botavam a brasa, botavam o incenso e saíam fazendo assim. Quem já viu essa cena? Isso era prática para ser feito no Templo do Senhor. Nessa época, o templo era o tabernáculo móvel que o povo de Israel estava conquistando as terras tomadas pelos inimigos depois que saíram do Egito e aonde chegava armava aquele tabernáculo para adorar a Deus. E ali, tinha ali o local que era o santo dos santos porque eles estavam levando a arca do Senhor e tinha o altar do Senhor onde era colocado o incensário. e os sacerdotes ficavam com o seu incensário, o incensário próprio no meio do povo. Aquilo ali era no meio do povo. Por quê? Aquele incensário, ele tinha incenso para exalar cheiro, perfume, porque havia muito derramamento de sangue, animais eram sacrificados e aquilo durava o dia todo. Então, para tirar aquele cheiro de sangue, imagina as moscas, tudo aquilo que acontecia, a fumaça ia perfumando o ambiente e ia tirando. Só que lá no local santo não era esse incensário deles. Era o incensário que estava no altar. Era o incensário de Deus. E as brasas não eram brasas acesas fora de lá. Eram brasas que estavam no altar que tinham que ficar acesas dia e noite enquanto o tabernáculo estivesse ali. Você vê que a palavra de Deus diz que não se apague o fogo do altar. Então, eles iam lá, abriam o incensário que ficava lá, botava, abria o incensário, aquele potinho de prata, botava a brasa dentro, rebolava o incenso em cima, começava aquela fumaça e eles saíam só naquele local. Ou seja, o incenso lá fora era um, mas aqui dentro era outro. Era no santo dos santos. e tinha ainda um lugar onde entrava só o sumo sacerdote. E o que foi que eles fizeram? Pegaram o incensário lá, pegaram a brasa de qualquer jeito e vieram para dentro. Quando eles entraram no lugar, Deus fulminou os dois e eles estavam embriagados. Está na palavra, nós vamos ver aqui. fizeram a forma que eles tinham sido escolhidos por Deus como você vê aí em Êxodo 28. Eu quero que você leia comigo para você ver porque que Deus matou eles. Porque a pessoa diz mas Deus matou os filhos de Arão que eram sacerdotes, matou os filhos de Eli que eram sumo sacerdotes. Como é que isso pode ter acontecido? Nossa, Deus era muito perverso. Não, Deus é justo. Aquele povo tinha sido consagrado a Ele. Você sabia que um pecado cometido lá fora por alguém que não conhece Deus, o mesmo pecado cometido por um de nós tem um valor de maior peso diante de Deus? Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Olha aqui Êxodo 28 a partir do versículo 1. depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel para o quê? Para me administrar o ofício sacerdotal a saber a saber Arão seus filhos Nadab e Abiu e farás e fareis vestes santas Arão teu irmão para glória e ornamento falarás também a todos os que são sábios de coração a quem eu tenho enchido do meu espírito de sabedoria que façam vestes Arão para santificá-lo para que me administre o ofício sacerdotal. Eles tinham sido escolhidos como sacerdotes eles iam estar na frente da casa do Senhor a responsabilidade era grande aí o que é que vai dizer a palavra? Olha só além de todas essas orientações nós vamos encontrar Deus separando eles para um lugar privilegiado Deus estava privilegiando eles aí por que que Deus não aceitou o incenso que eles trouxeram porque o incenso para Deus tinha uma receita especial que só podia ser usado ali passe mais a frente aí êxodo 30 versículo 37 quando eu mandar você abrir você mantém aberto ali que a gente pode voltar para a meditação êxodo 30 37 se a igreja tiver qualquer dúvida durante a ministração do ensino pode perguntar que se eu souber eu respondo e se eu não souber eu também digo que não sei irmãos eu não vou inventar mentira aqui não que eu sou doido não se eu souber eu digo o que é e se eu não souber eu vou estudar para responder depois êxodo 30 37 olha o que aqui diz porém o incenso que farás conforme a composição deste não fareis para vós mesmos santo será para o Senhor o preparo do incenso aquelas folhas aromáticas que eles pilavam para depois jogar em cima das brasas que era feito para Deus era diferente do que era feito para o povo lá fora é por isso que eles pegaram a brasa dos seus incensários que eles usavam lá fora e entraram no lugar indevido trazendo o incenso de fora para dentro e Deus não aceitou porque era uma receita especial agora veja aqui levítico veja levítico está aí depois de êxodo levítico 10 pastor Gabriel já estudou isso aqui a gente que é sacerdote tem que ter cuidado viu porque Deus não mudou não ele continua matando do mesmo jeito é bom que é quente levítico 10 Nadab e Abiú morre e os filhos de Arão Nadab e Abiú tomaram cada um o que o seu os irmãos estão entendendo o seu incensário não era o incensário lá do altar eles pegaram o seu pegaram cada um o seu incensário puseram neles fogo puseram incenso sobre ele trouxeram fogo estranho perante a face do senhor o que eles não ordenara então saiu fogo de diante do senhor e os consumiu e morreram perante o senhor e disse Moisés Arão isto é o que o senhor falou dizendo sereis santificado naqueles dias que se cheguem a mim e sereis glorificado diante de todo o povo porém Arão fez o que calou-se que ele não era doido de falar senão morria também e Moisés chamou a Misael a Elzafá filhos de Arão e disse chegai tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial então chegaram levantaram mas suas túnicas para fora do arraial como Moisés tinha dito e Moisés disse Arão e aos filhos Eliazá e Tamar não descobrirei as vossas cabeças nem rasgareis as vossas vestes para que não morrais nem venha grande ilignação sobre toda congregação mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem este incêndio que o senhor acendeu nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais porque está sobre vós o azeite da unção do senhor e fizeram conforme a palavra do senhor e falou o senhor Arão ao que Deus disse Arão dizendo por isso que eu digo que eles morreram eles morreram porque também estavam embriagados e falou o senhor Arão dizendo vinho ou bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação para que não morrais estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações até no dia de hoje o homem que subir num púlpito bêbado um pastor um sacerdote precisa ele subir bêbado não abaixo de ter tomado qualquer bebida ele vai subir certo de que ele pode morrer em cima do púlpito que Deus não aceita além deles estarem embriagados eles estavam trazendo o seu incensário e não o incensário do altar trazendo as brasas que eram feitas para queimar o incenso lá fora porque tinham que usar o incensário do altar e as brasas do altar então entrou fogo estranho o que é o fogo estranho aos dias atuais qual é a forma mais simples da gente ver isso é um crente que está no mundo no fogo do mundo e vem para dentro do fogo de Deus a casa de Deus a gente acha graça quando fala do crente raimundo pé na igreja um pé no mundo esse é o crente do fogo estranho irmãos eu vivi uma cena que eu já contei para a igreja aqui e vou contar de novo na nossa igreja quando era ali do outro lado tinha dois rapazes que vinham para o pocinho quase todo dia eles estavam lá e eles andavam no mundo das drogas dos vícios e um dia eles chegaram lá e Sarinha filha da missionária aparecida foi tomada por Deus e ela batia no peito dele e dizia Deus está dizendo que você tem que ser crente de verdade Deus não está se agradando do que você está fazendo pecando e vindo para cá e não se arrependendo dos seus pecados e tinha um rapaz do lado dele isso era um homem 1,80m de altura e tinha um rapaz do lado dele que era amigo dele ela começou a bater também no peito dele mas batia que estalava eu fiquei chateado na hora que eu pensei que Sarinha tinha pirado quando terminou o pocinho eu falei nega pelo amor de Deus foi isso que Sara fez esses rapazes nunca mais vem na igreja e ela na hora ela disse assim ali foi Deus falei Deus dando bufete no caba dentro da igreja irmãos pouco tempo depois morreram os dois assassinados morreu um que foi o segundo que ela bateu no peito dele e logo um tempo depois morreu o outro os dois eram crentes desviados estavam fazendo assalto e vinham para a igreja vendendo drogas e vinham para a igreja um dia um dia desse um dia desse não tem alguns meses eu vi um caderno numa reportagem uns bandidos que saiam de um morro lá no Rio de Janeiro para assaltar e tinha um caderno de oração e ele saiu e fazia oração pedindo a Deus proteção mas naquele dia o caderno foi encontrado em meio a muito sangue a polícia matou oito eles estavam oito no Havan eles iam fazer um arrastão e encontraram o caderno lá pedindo proteção a Deus para fazer o mal isso é fogo estranho Deus não aceita né Abel acaba dizendo eu vou lá para a casa de praia de fulano lá na casa ciclana na beira da praia longe não tem ninguém lá lá eu tomo uma cervejinha domingo eu venho o partido da santa ceia está tudo bem faça faça agora faça um plano funerário primeiro para não dar despesa para a sua família faça aí você passa ali na sempre já assina um plano funerário se você for com a família aproveite faça logo para a família toda porque isso é um risco muito grande eu não estou assustando a igreja eu estou pregando o bíblia eu estou mostrando na palavra Deus muda não ele é imutável ele é incorruptível ele é soberano ele é santo e ele diz ser de santo como santo eu sou então fogo estranho ele não aceita os filhos de ali Rof e Finéas eram corruptos e eram prostitutos e eram sacerdotes escolhidos por Deus está amarrado aí Samuel a partir de primeira Samuel você vê e Deus avisou a eles Deus avisou que mandou Samuel avisar e um outro profeta antes já tinha avisado que Deus ia matar eles que Deus não faz sem avisar não você viu aqui eu li na palavra que Deus advertindo os filhos de Arão que eram para trazer o incenso dele ele estava dizendo o que é meu é meu o que é do diabo é do diabo mas aí os filhos de Eli na hora de dividir a carne porque naquela época as pessoas traziam boi a vaca o carneiro para ser sacrificado e aquela carne era dividida o sangue era aspegido sobre o altar da propiciação como símbolo do sangue de Jesus Cristo que seria aspegido sobre nossos pecados aspegido é jogado irmãos quando você joga água nas plantas você está aspegindo água nas plantas aquele sangue era jogado sobre o altar da propiciação e as carnes eram divididas parte era para os sacerdotes da tribo de Levi para manter a tribo por isso que Deus diz vocês não vão trabalhar quem vai sustentar vocês sou eu e o resto aquele que trazia o boi levava para casa só que ele com os garfos a Bíblia conta que eles com os garfos eles tiravam daqueles que traziam os animais para o sacrifício além do que era permitido por Deus ou seja roubava o povo aí Israel entrou em guerra com os filisteus aí eles pegaram estavam na guerra Israel estava perdendo a guerra eles disseram vamos buscar a arca da aliança e vamos trazer para a guerra que nós vamos vencer porque sempre que a arca esteve na guerra nós vencemos foram buscar morrer os dois na guerra por quê? porque Deus é bênção mas quando não se faz a vontade dele ele é castigo ele é maldição os filisteus pegaram a arca levaram para lá pegaram o Deus dele Dagon botaram a arca do lado de Dagon aquela estátua de Dagon no outro dia Dagon tinha caído quebrou o braço eles acharam que era normal levantaram remendaram o braço botaram lá de novo no outro dia Dagon caiu quebrou a cabeça e o braço eles acharam que não era nada Deus encheu eles tudinho de caroço sabe onde foi que Deus botou os caroços lá neles? na bunda irmão a Bíblia é clara eles se encheram de hemorródea Deus botou hemorródea na bunda do vassalo até o rei ficou todo mundo com furica ardendo lá está escrito na palavra ficaram cheios de caroços aí o rei diz está errado essa arca não é o que nós temos que ter aqui vamos mandar ela embora ela só dá sorte para os israelitas e pegaram a arca fizeram um bocado de hemorródea de ouro botaram em cima de uma carroça e mandaram embora e a arca saiu ali naquela carroça foi para onde? na casa de Abinadab chegou lá ficou lá quase 20 anos mais de 19 anos ninguém deu importância para ela Abinadab tinha dois filhos Ion e Guzá não deram importância mas quando o rei Davi que nesse período reinava em Hebron e depois passou a reinar a Israel Davi veio buscar a arca e veio num carro de boi virgem ele mandou fazer um carro de boi que nunca tivesse transportado nada um boi que nunca tivesse transportado nada a Bíblia não diz se era carro de um boi ou dois boi ou quatro bois diz que era carro de boi porque ele pensava Deus vai aceitar a gente trazer a arca no carro de boi e foi buscar na casa de Abinadab e quando chegou lá que Abinadab recebeu o rei na casa dele aí a família queria mostrar que era crente para o rei mandou os filhos dele junto com a arca lá vai o carro de boi na estrada no meio da estrada a Bíblia vai contar que a arca deu uma tombada porque a carroça passou em uma pedra e Guzá que nunca tinha olhado para a presença de Deus estava na casa dele porque a arca representava a presença tentou segurar a arca a Bíblia diz que Deus abriu uma rotura no coração dele Deus arrombou o coração dele e ele caiu morto no chão olha o buraco no coração Davi que conhecia Deus quando viu aquilo disse epa está errado vamos parar por aqui Davi olhou na estrada lá estava a casa de Obededon ele foi lá quando chegou lá Obededon o meu rei ele obede fica com a arca aqui na sua casa que nós vamos preparar para vir buscar vamos orar vamos nos consagrar e Obededon traga Davi trouxe a arca Obededon reverenciou a arca sabe o que foi que aconteceu? três meses depois chegou a notícia Davi tinha mandado os sacerdotes se consagrar lá e disse nós vamos buscar a arca agora no ombro porque para carregar Deus na sua vida tem sacrifício o sacrifício de rejeitar o pecado o sacrifício de rejeitar a mentira o roubo o adultério tem sacrifício é o que o pastor Nilton estava dizendo ser crente não é fácil não com três meses chegou a notícia rei Davi lá em Obededon a prosperidade chegou lá tudo que é dele está prosperando três meses noventa dias porque ele reverenciava porque ele agradecia a Deus porque a arca da aliança estava lá a presença de Deus estava lá aí Davi foi buscar a arca mas agora trouxeram no ombro está vendo aqui a arca ela tinha esses mastrozinho aqui de ouro mas é claro que era grande eu creio que era mais ou menos um metro e quarenta centímetros que era dois homens de cada lado pegavam porque ela era feita de madeira de acássia toda revestida de ouro e eles carregavam aquilo ali vieram trazendo com sacrifício e depois de ter se consagrado ter orado ter jejuado ter pedido perdão pelos seus pecados aí Deus aceitou aí Davi veio no meio do caminho Davi viu que Deus tinha aceitado Davi tirou as vestes reais tirou o anel real o cinete tirou as sandálias real e saiu pulando e dançando no meio do povo com alegria porque Deus tinha aceitado o sacrifício quando Davi vai entrando em Jerusalém lá de cima do palácio Mikau filha de Saul olhou para Davi e a palavra diz que ela o desprezou no coração a palavra diz que Davi abençoou todos aqueles que foram lá mandou abrir os armazéns do reinado deu comida deu tudo ao povo mandou o povo levar comida para casa agradeceu porque trouxe a arca para dentro de Jerusalém que era o que ele mais queria quando ele sobe no palácio ele vai alegre a palavra diz que ele entrou para abençoar a sua casa quando ele entrou para abençoar a sua casa a mulher dele diz como é que pode você é um rei vestido igual um vassalo igual um miserável pulando e dançando no meio do povo e ele disse eu estava pulando de alegria porque Deus aceitou o nosso sacrifício aí ele botou o dedo e disse por isso que você e seu pai perderam o reinado de Israel ele estava dizendo vocês não honravam a Deus e sabe o que aconteceu só porque Mikau desprezou Davi no seu coração nem ela teve filhos teve descendência morreu com a madre fechada e morreu isolada lá sozinha porque Davi depois desprezou ela morreu sozinha lá essa palavra de hoje é para dizer para a igreja que Deus ama quem ama ele a quem reverencia ele a quem tem respeito por ele o nosso Deus ele é muito fiel com quem é fiel com ele ele diz buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo teu coração nesse carnaval aí você vai ver só miséria e desgraça deixa eu mostrar para vocês o que foi que meu irmão mandou para mim hoje meu irmão lembra de pastor remundo nonato que esteve aqui que pregou aqui olha o que ele mandou para mim hoje talvez você nem saiba disso que eu também não sabia olha o que ele mandou para mim vou colocar o microfone aqui para vocês é um vídeo depois vou colocar no grupo da igreja cidades brasileiras com maior taxa de homicídios as taxas de homicídio é feita por cada 100 mil habitantes de cada cidade levando em consideração a população total da mesma em primeiro lugar feira de santana baía feira de santana não deixa de ter a maior taxa de homicídios com 418 mortes por homicídio numa escala de 100 mil habitantes feira de santana fica com 67.46 em homicídios gerais é uma cidade absurdamente violenta nesse quesito em segundo moçoró rio grande do norte moçoró leva uma taxa de 62.21 com 187 homicídios na escala de 100 mil habitantes com gráfico de mvi mortes violentas intencionais moçoró fica entre as mais violentas já registradas e em terceiro lugar salvador ou seja as cidades mais violentas do brasil em primeiro lugar feira de santana na baía disparado em segundo lugar nossa cidade moçoró em terceiro salvador as cidades da baía estão entre as cidades mais violentas do brasil porque será irmãos se você não sabe eu vou dizer é porque lá é a terra da macumba é a terra do carnaval é a terra onde o povo cultua nessa época imagina o carnaval em salvador onde é que estão os maiores terreiros de macumba do mundo salvador aqui no nordeste vocês perceberam quando um tempo desse para cá o inverno está melhor quando eu cheguei aqui há 23 anos atrás meu irmão nós pegamos três anos de seca aqui é o El Ninho os meteorologistas é o El Ninho dois anos El Ninho três anos El Nina a irmã dele mentira mentira do diabo para enganar o povo era idolatria mesmo um monte de católicos no meio da rua São João manda chuva São Pedro manda chuva São José manda chuva nem João manda nem José nem Pedro nem João nem Luzia quem manda chuva é Jesus Cristo o Todo-Poderoso lá em Israel daquele tempo o Deus da fertilidade deles era Baal e sabe o que foi que Deus disse através do profeta Jeremias peça chuva a Baal Deus cerrou os céus vai pedir chuva a ele você não disse que é ele que manda grite para ver se ele atende quando o povo se arrependeu foi que Deus mandou chuva é o caso do Nordeste é porque o Nordeste é árido semiárido é não meu irmão o ano passado e o ano retrasado choveu como nunca e esse ano em nome de Jesus vai chover de novo é porque quando Deus quer cerrar os céus ele cerra Deus dá ordem a tudo nesse mundo desde o mosquitinho a pulguinha que anda no lombo do cachorro até o universo ele dá ordem e obedece a voz dele qual é o fim daqueles que tentam contra Deus é a desgraça é a desgraça pode até achar ruim Cazuzo cantou é válida toda forma de amor morreu parecendo uma múmia seca sem nada com AIDS doente sabe por quê? porque a palavra de Deus diz que o castigo está no corpo daqueles que desobedecem a Deus olha aí abre aí Romanos capítulo 1 abre aí para você ver já passou amor é porque quando eu estou ensinando eu me empolgo viu vou já parar olha aí Romanos capítulo 1 abre aí versículo 18 vamos ler aqui para a gente orar e agradecer a Deus olha o que diz Romanos 1º 18 a seguir porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade é injustiça por quanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexclusáveis ou seja não tem como você negar Deus por quando tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhes deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábio tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível de aves de rápteis de quadrúpedes de répteis pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração a imundícia para desonrarem seus corpos entre si pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o criador que é bendito eternamente amém pelo que Deus os abandonou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza e semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro é meu irmão Jesus diz errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus quem não conhece Deus é presa fácil quem conhece teme a Deus está protegido e guardado aos meus anjos darei ordens ao teu respeito para que te guardem todos os lugares por onde andares agora hoje existem muitas igrejas que não pregam essa palavra só pregam benção tem pregadores que diz só prego vitória não você só prega derrota porque não existe vitória em desobediência a vitória na vida do crente vem a partir da obediência a palavra do senhor diz que aquele que se humilha debaixo da potentosa mão de Deus Deus o exalta mas é Deus que exalta protegidos com suas famílias serão todos que amam o senhor que Deus guarde os nossos parentes que vão participar dessa carnalidade dessa festa diabólica e olhe lá se depois dessa festa não vier outro surto de covid aí com vírus uma cepa completamente violenta matando milhares e milhares de pessoas que é o que está previsto é o que estão dizendo Deus permita que seja engano mas todo mundo está falando isso porque muita gente se acomodou mas o covid continua matando numa menor escala mas continua matando e com essa proliferação com esse povo tudo fazendo tudo quanto não presta com a cúmulo de milhões de pessoas juntas com dinheiro liberado para os carnavais vocês imaginam o que é que pode acontecer vem o peso da mão de Jeová por aí agora apareceu um cantor aí outro doido cantando xingando a Deus provavelmente na Marquês de Sapucaí vão tentar humilhar Deus de novo quem viu a imagem puseram Satanás num carro alegórico com a mão levantada olhando para cima entrou aquela imagem do demônio daquele jeito no meio da Marquês de Sapucaí aquele carro alegórico pegou fogo Deus fez ele baixar a cabeça baixou a cabeça quando saiu do outro lado era só cinza na Marquês de Sapucaí você bota assim o demônio pega fogo no Carnaval do Rio que você vê a imagem em vídeo no Youtube sabe por quê? porque está escrito que diante de Deus todo joelho se dobrará todo não vai ficar nenhum que não se dobre diante dele amém amados por hoje é só vamos ficar em pé para a gente orar vem aqui amor vamos orar vamos agradecer a Deus eu preparei um estudo muito longo aqui mas eu vou gravar para colocar o vídeo no canal falando sobre a origem do Carnaval como que surgiu quem foi que mais incentivou o Carnaval e mostrando em textos bíblicos o completo repúdio de Deus por essa festa da carne amados amados soberano Deus eterno e poderoso Pai Senhor nós agradecemos pela presença dos teus filhos aqui pela presença daqueles que nos acompanham pela internet teus filhos que são pão da vida à distância Pai nós pedimos mantenha sempre nossos olhos abertos nosso coração aberto para receber a tua palavra que a nossa mente Deus seja preparada pelo Espírito Santo para entender a tua palavra para compreender os teus designios e preceitos abençoa Deus essa igreja guarda nossa igreja Senhor em todo este período que vai estar aí Pai que os teus filhos tenham consciência Senhor que o teu reino é eterno e esses dias são maus abençoa guardando Senhor nossos familiares que por ignorância ainda caminham Deus no caminho do pecado mas a tua palavra diz que aquele que aceita Jesus salva-te e a tua casa e a nossa esperança que todos venham ser alcançados pelo teu imenso poder e nós agradecemos Pai em nome de Jesus Amém igreja que a graça de Deus nosso Pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre mais uma vez a igreja confirma dizendo Amém Deus abençoe a igreja todos fiquem na paz amanhã começa o retiro espiritual da pão da vida para os jovens domingo nosso culto vai ser na casa do Pai 5 horas da tarde a casa do Pai não tem erro você vai na Alberto Maranhão descendo para o Santo Antônio pode ir até o final quando terminar o asfalto começar o calçamento a primeira rua à esquerda quando você entrar você já vê a casa do Pai lá Deus abençoe fiquem na paz de Jesus